Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai... Tá certo aí, Beni? A gente vai se ver pencas, né? Então, na verdade, sou só eu com vocês até amanhã. É isso, né? As duas aulas hoje e amanhã três horas. É... Óbvio, nossa aí. Estou entendendo o que aconteceu aí. Sorte dela é que eu sei que ela é do civil, tá? Sorte que eu sei que ela é do team civil, mas tudo bem. A avaliação não passa por esse lado aí, tá? Vamos só passar aqui. E aí a gente vai ter uma hora, uma hora e meia de processo penal e também penal. Então, hoje a gente vai ver penal. E aí eu vou deixar processo para amanhã, para dar uma oxigenada. Porque três horas de penal, ninguém merece. Domingo, oito horas da manhã. Então, a gente vai ver penal hoje. E aí amanhã a gente termina o finalzinho de penal e vê um pouco, estuda um pouco de processo penal, tá? Processo penal, vocês tiveram quantas aulas com o Marciano? Só para eu saber uma. Então, a gente vai fazer um milagre aqui, é mais ou menos isso mesmo. Aqui é assim, né? Vou dar uma carpida no lote, cato uma manga, vendo salgada ali, estou no penal. É mais ou menos assim. Limpo aqui, que vocês vão embora, eu faxino aqui. É assim. E aí, pessoal, a gente... Hoje, a gente vai ter as matérias e nós vamos dar uma atençãozinha especial para a prescrição, ok? Quem não é do penal, tipo assim, cara, não dá, é foda. É foda, muito foda. Mas eu vou passar uma matriz de prescrição. Por quê? Tem tempo que a FGV não cobra prescrição. Então, eu tenho aí nos últimos dois anos umas duas questões de prescrição só. Então, com certeza, é um tema que vai ser cobrado na primeira fase. E também é um tema que sempre cai na segunda fase, a galera que gosta de penal. Então, assim, prescrição é como se fosse direito fundamental e condicional. Você vai fazer segunda fase e condicional, é óbvio que vai ter uma questão de teoria da Constituição. Penal é a mesma coisa. É óbvio que vai ter ali uma questãozinha de prescrição. Então, eu vou passar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá? Então, como eu já havia dito antes para vocês, aqui nós, nessas provas de penal, a gente, na verdade, e também processo penal, a gente tem trabalhado com uma mescla de parte geral, com parte especial e também com a parte processual. Então, é difícil hoje, nas provas, você conseguir dizer, não, isso aqui é prova só de especial, é só a parte geral. Então, a gente tem sempre uma acumulação desses dois conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Essa questão um aqui desse ano. Então, Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular para sua filha, Maria, de 10 anos, que a acompanhava. Não encontrado o modelo desejado, Patrícia saiu da loja, esclarecendo o ocorrido para a criança, que, inconformada com o fato, começa a chorar. Patrícia chamou a atenção de sua filha, o que fez com que seu colega de trabalho, Henrique, que passava pelo local, advertisse de que não deveria agir assim com a criança, iniciando uma discussão e acabando por empurrá-la contra a parede. Então, a gente tem Henrique, que é o que empurrou. Deixa ele cuidar da criança, né? Para saber o que é. Patrícia, a guerreira, né? A coitada, a mãe. Só Deus sabe o que essa mulher está passando com essa criança. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofreu uma pequena lesão na perna. Então, uma pequena lesão, dá a entender para nós que seria uma lesão corporal de natureza leve. Lesão corporal lá do 129, caput do código penal. Então, só para a gente lembrar, eu tenho uma lesão corporal de natureza leve. Sempre que essa lesão corporal, ela não é qualificada. Então, eu tenho no parágrafo primeiro as qualificadoras da lesão corporal grave. Então, quando dá ofensa à integridade física, eu tenho lá incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade de membro, sentido ou função, perigo de vida, aceleração do parto. São as quatro hipóteses de lesão corporal grave. E na gravíssima, são essas quatro variáveis mais agravadas. Então, eu fico com uma incapacidade permanente para o trabalho, eu tenho um aborto, eu fico com uma debilidade absoluta, eu inutilizo um membro, um sentido ou uma função, ok? E eu tenho uma deformidade permanente. Então, sempre que isso não se encaixar dentro desse contexto, aí eu tenho uma lesão corporal de natureza leve. E aí, o 129, ele tem nos parágrafos finais, salvo engano, nono, décimo e décimo primeiro, quem está aí com o código, lembre-me, a refresca minha memória, que eu tomei enferrujada, nós temos causas de aumento de pena que são aplicáveis somente quando o crime se dá no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós temos que ter dois entendimentos diferentes. Eu tenho, lá no 121, alterações que foram oriundas da lei Maria da Penha, que é o feminicídio, lá no parágrafo segundo, mais parágrafo 2A, lá no parágrafo segundo, inciso sexto, que nós temos o feminicídio. Então, lá o homicídio é qualificado. Quando, em razão do sexo feminino, a pessoa, a mulher, ela morre, tá? Então, essa é a motivação. Inclusive, eu fiz um vídeo do Ao Vivo da semana passada, que isso agora, para o STJ, é uma circunstância objetiva. Então, muito cuidado, que isso vai ser cobrado, sim, em penal pela FGV. É um entendimento super novo do STJ. E a lei Maria da Penha também provocou alterações no 129. Só que qual é a diferença entre os dois? O feminicídio, eu trabalho só com mulher do sexo biológico feminino, enquanto que, nas lesões corporais, no contexto da violência doméstica e familiar, então, veja o que eu estou dizendo, no âmbito da convivência doméstica e familiar. Eu não falei contra a mulher. Então, as alterações que foram promovidas no 129, que a gente vai falar daqui a pouco, em razão dessa lei, ela também abrange homens. Então, eu posso ter contexto de violência doméstica e familiar contra homens na lesão corporal. Então, feminicídio, não, eu não posso. Então, transgênero, não posso. Pessoa que não operou ainda, tem um pênis ali, ela é morta. Não é feminicídio, mas lesão corporal, inclusive homem com sexo biológico masculino, ele pode tranquilamente ser vítima. E aí, lá no 129, então, a gente tem mais ou menos assim. A lesão corporal leve do caput, a grave, a gravíssima do parágrafo segundo. Aí, no parágrafo terceiro, a gente tem a seguida de morte. E aí, pessoal, a gente dá um salto, que vamos falar só sobre as formas, as qualificadoras ou majorantes. E aí, a gente tem lá no parágrafo nono, no parágrafo décimo e no parágrafo décimo primeiro, causas de aumento de pena no contexto da violência doméstica e familiar. Então, a gente tem aqui, contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. Qual a diferença dessas causas de aumento? Causas de aumento, da mesma forma como qualificadoras, são circunstâncias. Exatamente a mesma coisa, só que o legislador, ele dá o nome dessas circunstâncias de qualificadoras ou ora dá o nome dessas circunstâncias de causas de aumento para que você, na hora da sua dosimetria, saiba quando é que você vai indexar essas circunstâncias. Então, se eu digo assim, matei uma pessoa idosa, isso é uma majorante de um terço, é uma circunstância, óbvio que é, porque tudo aquilo em direito penal, que é algo circunstancial, é algo que poderia ou não acontecer, porque é uma circunstância. Então, o tipo penal, ele é estratificado por circunstâncias de um crime e elementares. Elementar, olha o nome. Elementar, o crime, ele é caracterizado por esse elementar. Se eu não tenho a elementar, eu não tenho crime. Eu não tenho aquele crime que está indicado no artigo. Então, por exemplo, matar alguém. Ora, se eu subtrair, substituir, matar e ficar só alguém, eu não tenho homicídio. Ou se eu mantiver o matar e suprimir o alguém, eu não tenho homicídio. Eu tenho o matar, mas não tenho crime de homicídio. Então, veja aqui, tudo aquilo em direito penal, na parte especial, que estiver alocado em caput, é elementar do crime sempre. Sempre, porque ele cria. O caput, ela é a roupa do crime. É o crime. Se eu altero alguma coisa no caput, não vai ser aquele crime indicado no artigo. Então, a descrição contida nesse artigo, a gente diz que ela sempre é elementar de um crime. Agora, qualificadoras, causas de aumento ou de diminuição, são circunstâncias. Então, tudo aquilo em direito penal, gente, que é algo circunstancial, é algo que pode ou não estar presente, porque é uma circunstância. Então, por exemplo, fulano casou, ele é corno, é uma circunstância. Mas, veja, se eu tiro o chifre e ele continua casado, continua, porque elementar é casar. Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho matar alguém. Se eu matei essa pessoa queimada, é um meio cruel, tudo bem. Se eu suprimo a queimadura, um meio cruel, eu tenho homicídio? Tenho. O homicídio não é caracterizado só pela morte através da queimadura. Ele é caracterizado de várias outras formas. Então, tudo aquilo que não é alocado no caput de um crime é circunstância. E aí, o legislador, ele, de acordo com a sua convicção na hora de elaborar a lei, ora ele diz, não, essa circunstância, a pessoa idosa é majorante. Essa circunstância meio cruel é qualificadora. Então, ele elenca quais circunstâncias ele quer trabalhar como qualificadora e quais ele quer dar no tratamento de causas de aumento ou de diminuição. Justamente para quê? Para, na hora que eu for calcular a pena, eu trabalhar com esse indexador na hora certa. Então, se eu digo que a lesão corporal é grave, então eu tenho uma pena combinada, diferente da pena do caput. Então, eu já sei que a minha margem penal de cálculo é uma forma muito maior, porque é qualificado. Se, por outro lado, eu tenho uma causa de aumento incidente, eu já sei que esse fator, essa circunstância, é algo que eu vou trabalhar na terceira fase. Então, eu vou indexar essa circunstância lá na majorante para aumentar um terço e assim sucessivamente. Então, essas circunstâncias, elas recebem nomes diferentes para que você, na hora da dosimetria, saiba exatamente quando é que você vai indexar aquele fato que aconteceu na dinâmica do crime. Mas, repito, é circunstancial. Então, é algo que o crime não depende para existir. Eu tenho crime sem essas circunstâncias. Então, eu sempre costumo dizer que a circunstância é a moldura de um quadro. Você tem uma foto e você pode ou não ter moldura. Inclusive, você tem a moldura que você quiser. Mas, se você tira a moldura, a foto está ali. O crime ainda vai existir. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui as qualificadoras, que são de quatro naturezas. Inclusive, aqui o roubo seguido de morte, um pré-terdolo. E, nos parágrafos nono, décimo e décimo primeiro, da lesão corporal, nós temos causas de aumento de pena no contexto da lesão corporal, no contexto da violência doméstica. Então, você vai constatar primeiro. Pô, essa pessoa apanhou na cara. Foi violência doméstica? Foi. Então, você vai trabalhar para além dessas qualificadoras, você vai trabalhar com essas causas de aumento de pena. E aí, detalhe, que é o detalhe dessa questão. Aqui no parágrafo nono, eu tenho algo que é chamado pela doutrina de lesão corporal... Lesão corporal, simples, qualificada. A nomenclatura é uma bosta. Provavelmente, o doutrinador que criou isso aqui, ele não faz nosimetria de pena. Se o crime é qualificado, então não é simples. Porque a pena é outra. Mas a doutrina, ela chama assim. Diz mais ou menos o seguinte, o parágrafo nono. Olha, se a lesão corporal é leve no contexto da violência doméstica, a pena é tanto. Então, ele criou uma espécie de qualificadora dentro da variável de uma lesão corporal leve. Por que é que ele criou uma qualificadora dentro dessa variável? Porque a pena que ele aplica aqui no parágrafo nono, para a lesão leve, no âmbito da violência doméstica, ela é maior do que a do CAPT. Então, sempre que eu tenho combinação de pena maior, é um crime qualificado. Tudo bem? Então, a rigor, se eu tenho uma lesão leve, no âmbito da violência doméstica e familiar, eu vou entrar aqui no parágrafo nono. Eu não vou trabalhar com a pena da lesão leve aqui do CAPT. Aqui no parágrafo décimo, a gente tem mais ou menos assim. Se a lesão corporal é grave, gravíssima ou seguida de morte, no âmbito da violência doméstica, a pena aumenta-se de um terço. Então, eu tenho uma causa de aumento de pena. Então, a mulher apanhou, perdeu, arrancaram uma perna dela dentro de casa. Foi no âmbito da violência doméstica. Então, a pessoa responde por uma lesão corporal qualificada com a causa de aumento de um terço do parágrafo décimo, porque no contexto da violência doméstica. Tudo bem? E aqui no parágrafo décimo primeiro, salvingando, deixa eu dar uma olhadinha no código, vocês me emprestam? Porque eu estou meio enferrujada, estou ficando lesada, já não decoro mais as coisas. A gente tem lá no parágrafo décimo primeiro, se eu tenho uma lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e essa lesão corporal leve, ela é praticada, deixa eu só achar aqui, contra a pessoa deficiente, a pena aumenta-se de um terço. Então, olha que merda isso daqui. Só para a gente fuder, a gente improvva. Se eu pratiquei uma lesão corporal leve no contexto da violência doméstica, eu vou ainda ter essa majorante de um terço. Então, por exemplo, eu sou deficiente... Ia fazer uma piada, não posso, porque agora tudo é gravado. Eu sou deficiente e aí... Essa piada é muito boa. Não, não dá. Não, eles não estão editando, fiquei sabendo que eles não estão editando. Então, a pessoa é deficiente. Eu vou lá, bato na cara dela, me prevalecendo de uma relação de coabitação dentro de casa. Tudo bem? Fiz uma lesão leve contra essa pessoa. Então, eu respondo, pelas penas da lesão leve do parágrafo 9, mais um terço, porque essa pessoa era deficiente. Essa deficiência aqui pode ser física ou de natureza psicológica. O Código Penal não faz essa diferenciação. Ele diz só assim, contra a pessoa deficiente. Então, se a pessoa é deficiente, ela sofreu essa lesão. Então, ainda existe essa majorante aqui. Tudo bem? Mas veja, esse contexto todo da violência doméstica, que a questão ela está trazendo, ela, na verdade, tem que restar demonstrado que essa violência se deu com a prevalência dessa relação. Porque, muitas vezes, eu não vou me prevalecer dessa relação. Então, naturalmente, eu não vou ter essa caracterização aqui dessas majorantes. Então, por exemplo, matei minha irmã dentro de casa. Foi feminicídio? Não sei. Se eu substituir a minha irmã por um homem, eu teria matado igual? Teria. Então, não foi feminicídio. Porque não foi motivado pelo sexo feminino. A mesma coisa é a lesão corporal. Nem sempre porque existe uma relação de afinidade, ou existe uma relação de amizade com habitação, hospitalidade, significa dizer que isso já é violência doméstica. Deve haver ali algum tipo de vulnerabilidade da vítima na qual o agente se aproveite para se prevalecer e praticar essa violência. Então, a questão trata mais ou menos disso. Então, olha lá. O que aconteceu? Em razão do comportamento do Henrique, Patrícia sofreu uma lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a lesão. Só em prova mesmo. Na prática, coitada. Não ia nunca fazer perícia rápido. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a lesão. Contudo, dois dias depois, ela compareceu à delegacia e desistiu da representação. Então, aqui a questão, ela quer trazer algumas dificuldades para nós, que a gente vai ver depois que não precisa de nada dessas informações que ela está trazendo. Então, ela quer confundir vocês com representação, com lei do Juizado Especial Criminal, com lei Maria da Penha e com o crime de lesão corporal. Porque nos crimes que são regidos no contexto da Lei Maria da Penha, nós não precisamos de representação. Não temos representação lá. Todas as ações penais são públicas e incondicionadas. Agora, o que acontece? A lesão corporal é um crime que não é condicionado à representação por força do Código Penal. Você não tem isso aí. Lá no Código Penal... Não sei se vocês já viram ação penal aqui. O Marciano deu uma aula disso? Deu, não é? Então, veja, o Código Penal é que traz para nós essas informações. Quando a ação é condicionada à representação, ou quando ela é uma ação penal privada, em que eu preciso de uma queixa crime. E na lesão corporal, quem estiver com o Código aí vai acompanhar e vai ver, nós não temos nenhuma vinculação, nada, falando sobre ação penal. Então, a rigor, a rigor, por força do Código Penal, a ação penal seria incondicionada, porque nós não temos nada específico no tipo penal. Mas, veja, na lei do Juizado Especial Criminal, que é uma lei 9.099,90, em um de seus artigos, ele disse assim, olha, lesão corporal leve e lesão corporal culposa se procede mediante representação. Então, esse instituto despenalizador para a lesão corporal não veio do crime de lesão, veio de uma outra lei especial, que é a lei do GECRIM. E a lei Maria da Penha, ela diz assim, olha, não aplica GECRIM aqui para nós. Então, nós temos uma lei especial que dá uma condicionante à representação. Então, nós teríamos aqui a lei 9.099,90, que trata lesão corporal leve, mais culposa, como condicionada à representação. Então, uma lei especial trouxe isso. E a lei Maria da Penha, ela diz que a 9.099 não se aplica para ela. Não se aplica para nada no contexto de violência doméstica. Então, o que nós temos na lesão corporal? Bom, a gente não pode aplicar condicionada à representação, porque isso é algo que veio por força de uma lei que não tem aplicabilidade no contexto. Então, por isso nós dizemos que ela seria uma ação penal pública incondicionada. Mas a questão, ela trouxe tudo isso para te confundir, que nós vamos ver que a gente não vai precisar dessa informação. Então, olha lá. Ela foi, representou, e depois ela desistiu da representação. Então, ela se retratou do direito de representação. Retratação é uma causa de extinção da punibilidade, que está lá no artigo 107 do Código Penal. Tudo bem? Então, olha lá. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o MP ofereceu denúncia contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no parágrafo 9, que é o que nós conversamos aqui. Diante disso, você, como advogado de Henrique, deverá alegar que... Então, Henrique foi lá e ele te contratou. Bom, letra A. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, será cabível, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Não, aqui está falando de pena. Nós estamos ainda no âmbito da ação penal. Ela se retratou. Então, ainda que você tenha dificuldade, você já saberia que não seria essa a questão. B. O crime em tese é de lesão corporal leve e simples, de modo que, apesar de relevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Então, aqui, até aqui, é isso mesmo que a gente acabou de falar. Ela é incondicionada aqui. Mas pode ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Isso aqui é um instituto despenalizador da Lei do Juizado Especial Criminal. Suspensão condicional do processo significa dizer o seguinte, quando eu tenho um crime cuja pena mínima não excede, aliás, a pena mínima não excede a um ano, eu posso propor a suspensão condicional do processo. Então, o que vai acontecer? Pratiquei um furto simples, por exemplo. O promotor vai fazer, propor uma ação penal contra mim, e ele, na cota ministerial, vai propor uma suspensão. Significa dizer o quê? Se eu, num período de quatro a seis anos, ficar maravilhosa, comportadinha, linda, maravilhosa, o processo fica suspenso. E aí, se nesse período de prova eu ficar tranquila, terminou o período de prova, ele extingue a minha punibilidade. Então, veja que eu não vou ter sequer uma condenação, eu não vou ter feito penal de condenação, não vou ter feito extraprenal, não vou ter nada. Mas isso é um instituto despenalizador, veja, por força da Lei do Juizado Especial Criminal. Então, também aqui, a gente não aplica, por força da Lei Maria da Penha, que veda. Depois, letra C. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, deverá ser rejeitada a renúncia por depender de representação da vítima. Não, tudo cagado aqui, errado, completamente fora do que nós conversamos. D. O crime em tese praticado é de lesão leve e simples. Lembra que eu falei lesão leve e qualificado? Olha que bosta, né? Lesão leve e qualificada. Não existe isso. Ou é qualificado ou ela é simples. Mas, enfim. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve e simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. Então, vejam vocês que... Espera aí, está alguma coisa errada. É lá em cima. É aqui, né? Não, está certo. Não, espera aí. A cabeça não falou que está errada, porque não consegui representação, mas precisa. Ah, não, está certo. O crime de tese praticado é de lesão corporal leve e simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender da representação da vítima. É isso. Está certo. Estou ficando louca, gente. É isso mesmo. Então, veja. O crime é, em tese, de lesão corporal leve e simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação. É que eu perdi o gancho da explicação. Normal, né? Seu prova semana que vem também, não me estressa. Estou sem o meu concurso. Então, o que aconteceu aqui? É que a rigor não é Maria da Penha. Olha que lesada. Eu que viajei, né? Na verdade, ele não se prevaleceu de uma relação de... Não se prevaleceu da relação de amizade dele. Então, a questão toda, ela trouxe a gente para a Maria da Penha, Instituto Despenalizador, Lei do Juizado Especial Criminal, quando simplesmente era só uma lesão simples. Não tinha nada. Então, quando você, na sua questão da OAB, sempre tiver ali violência doméstica, a primeira coisa que você vai olhar é mesmo violência doméstica? Será que é? Será que o agente se prevaleceu dessa relação? Porque, se não for, não é nada. Então, você se desgastou a questão toda para chegar na AD, que não tinha nada. Era só uma lesão simples. E aí, se ela é uma lesão simples, fora do contexto da Maria da Penha, aí é óbvio que é condicionada a representação, porque a lei do Juizado Especial Criminal vai ser aplicada a esse caso. Tudo bem. Alguém não entendeu essa questão do GCRIM, da Lei Maria da Penha? E pode falar, porque isso daqui vai cair na prova, com certeza. A FGV sempre gosta de colocar. Não deu? Tá. Então, vou colocar. Se até eu, que sou professora, fiquei louca aqui, mas do aluno, né? Então, olha lá. Isso daqui cai sempre, sempre. Eles amam colocar isso aqui. Mas, como caiu nessa última prova, não sei se eles vão colocar, mas vamos lá. É porque é um pouco de Juizado Especial Criminal. Então, vamos falar sobre o GCRIM rapidinho. O GCRIM, ele é uma lei que traz institutos despenalizadores. Então, o que nós temos no GCRIM? A gente tem suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. transação penal que vai acarretar renúncia ao direito de queixa na ação penal privada e de representação na ação penal pública condicionada. E, para além disso, ele diz, trouxe essa questão da lesão corporal leve e culposa, que seriam ações penais públicas condicionadas à representação. Então, ele trouxe essa condicionante da representação, que não é algo que tem no artigo 129. Então, essa lei, a base da parte criminal dela, a cereja do bolo, são essas inovações aqui. Então, por exemplo, o cara me xingou de biscate. Entrei com uma queixa crime contra ele. Foi desgraçado. A gente vai para o GCRIM. E aí, ele vai falar, olha, eu te dou 5 mil reais para você parar com essa palhaçada. Eu aceito 5 mil reais. Você pode me xingar à vontade. Tá bom, pode xingar mais. Veja, quando eu aceito essa transação penal, se eu aceito grana, significa dizer que outro ramo do direito, ele estabilizou essa relação social. Porque se ele ofendeu a minha honra subjetiva, que é um direito da personalidade, para os pagapau de civil, que é um direito da personalidade, naturalmente, eu tenho cabimento de dano moral. Concorda? Então, se eu estou lá no GCRIM com o cara, o cara vai me dar grana e eu aceito, significa dizer o quê? Que, por uma via reflexa, a composição civil, porque grana é uma composição civil, ela estabilizou a ofensa à minha honra, porque eu aceitei. Então, quando eu aceito a transação penal, se é uma ação penal privada, isso vai acarretar a renúncia ao meu direito de queixa crime. Se ela é uma ação penal pública condicionada à representação, ela vai acarretar uma renúncia ao meu direito de representação. Então, automaticamente, vai haver a extinção da punibilidade ali. E veja, é como se o cara nunca tivesse me xingado. Ele não vai ter nenhum efeito jurídico criminal contra ele. Tudo bem? Agora, a lesão corporal leve, cuposa, foi criada, portanto, para ela, uma condicionante que não tem lá na lesão corporal. Tudo bem. A Lei Maria da Penha, ela diz assim, olha, nada que é bom da Lei 9.099 vai aplicar para nós. Nada que é no contexto da violência doméstica e familiar vai ser aplicável aqui dentro. Veja, a Lei Maria da Penha, agora, ela tem um crime, que é o desobediência, o único tipo penal da lei. Mas ela é uma lei que, a rigor, ela não traz tipo penal, ela é uma lei que traz um regime mais gravoso para os crimes que são praticados nesse contexto. É um pouco meio que parecido com o raciocínio da Lei dos Crimes Redondos. Então, a progressão é pior, o livramento condicional é ruim. Aqui, é o mesmo caráter, é a mesma intenção da lei. É dificultar o processamento dos crimes desse contexto. Então, a primeira coisa que ela fez foi não aplicar 9.099 para nós. Então, o que aconteceu e é o que gera uma mega polêmica é que, automaticamente, quando ela suspende a aplicação da lei, ela suspende essa condicionante que é trazida na lei especial. Então, voltam as disposições normais do Código Penal. E como lá nada fala sobre a ação penal, então, ela é incondicionada. Ok? Então, essa é a discussão que nós temos aqui. No nosso caso, a questão, ela trouxe, nos induziu o tempo todo para a violência doméstica. Mas, se você leu o enunciado e tivesse visto que não era violência doméstica, você já ia para a letra D na hora. Por quê? Porque não foi. Nem sempre relação de afinidade, convivência ou coabitação significa violência doméstica. Nem sempre. Então, a pessoa tem que se prevalecer dessa relação para poder praticar o crime em face da vítima. Ok? Então, veja aqui. No nosso caso, ela o tempo todo trouxe a gente para o âmbito da violência doméstica, quando, na verdade, era uma lesão normal, uma lesão leve. E, portanto, nesse caso, se não aplicamos a Lei Maria da Penha, a gente vai aplicar a regra geral, que é a aplicação da Lei do Juizado Especial Criminal. Ok? Então, pessoal, eu achei uma questão muito inteligente, na verdade, o aluno aqui, ele tinha que saber mesmo o penal. não daria só para ir lá e falar... Não daria. Teria que saber todas essas leis para poder entender o raciocínio. Mas isso aí é uma dica que eu levo também quando eu vou fazer minhas provas. Qualquer coisa de violência doméstica, qualquer questãozinha tratando disso, a primeira coisa que eu busco saber é mesmo violência doméstica? É mesmo? Se não for, eu já elimino pelo menos umas três assertivas, duas ali, do meu enunciado, porque a questão tenta sempre te induzir. Então, falou alguma coisa de violência doméstica? Na lesão corporal, a primeira coisa que você tem que entender, de acordo com o STJ, isso se aplica para homem sim, e não é homem transgênero, é homem, qualquer homem, homem, gente. Tem um pinto ali, é homem, é isso, está ali. Apanhou em casa, é violência doméstica. Então, você vê lá, o marido apanhou da mulher, é violência doméstica? É a lesão corporal com a causa de aumento da violência doméstica, é isso, a mulher vai responder por uma causa de aumento ali, porque ela bateu no marido dela, exatamente isso. Então, a lesão corporal, ela alcança homem também. Já o feminicídio, não, no feminicídio é diferente, aí lá nós vamos ter somente sexo biológico feminino. Tudo bem? Então, aqui o gabarito, a letra D de dado, tá? Rebobindo, toda a aula, fiquei aqui. Semana que vem a gente tem prova, eu também estou com um fio de nervos, superlegal, estou maravilhosa lá em casa. Fui hoje dar aula e Thaís falou, você vai assim? Olha minha roupa, tem tudo combinado. Falei, me deixa, xuxinha rosa, tênis trocado, me deixa quieta aqui. Oi? Essa questão, a interpretação, se fosse de qual outra forma que aí poderia realmente se caracterizar, sempre quando a questão quer trazer isso na lesão corporal, é algo que você vai ler e você vai ver que teve uma prevalência ali. Então, vai ter, tipo assim, Henrique se valendo dos anos de amizade, foi autoritário, tipo assim, alguma coisa, você vai ler algo que vai fugir da normalidade, você vai falar, pô, esse cara aqui, ele foi babaca, ele se prevaleceu de alguma coisa. Você vai ler, você vai sentir uma estranheza na questão. Se não tiver, ela quer só te induzir a erro. Então, você sai, passa fora, passa fora batido, que não é contexto da violência doméstica, especialmente na lesão corporal. No feminicídio, nem tanto, mas como é questão passível de anulação, a FGV tem tomado cuidado em cobrar feminicídio também. Então, quando ela traz, ela deixa bem explícito assim que houve essa prevalência. Tudo bem? Então, olha lá, vamos lá, vamos ver a outra. Questão 2. Bruna compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça. Delito esse de ação penal pública condicionada a... De novo, Maria da Penha. De novo, duas questões, a mesma coisa. Eu preparo as aulas, é que eu esqueço depois, é muita questão, eu nem lembrava o que era mais. Aí eu vi aqui, de novo coincidência, mas eu vi no dia, mas agora eu não lembro mais. E narrou que foi vítima de ameaça porque seu marido, Rui, foi lá e ameaçou ela. Veja, em situação de violência doméstica e familiar. Então, ela está dizendo para você, cara, foi violência doméstica. Disse ainda ter interesse que seu marido fosse responsabilizado criminalmente pelo seu comportamento, que é a representação, que não precisa. Não precisa. O procedimento... Aliás, desculpa, precisa sim, porque na ameaça a gente tem lá uma condicionante à representação. Qual que é o parágrafo? É o parágrafo único? Quem está com o código aí? Lá no 147, parágrafo único, parágrafo único, nós temos lá, esse crime se procede mediante representação. Então, aqui nós temos o contrário da lesão corporal, ok? Porque a representação está no bojo do crime do código penal. Então, no crime de ameaça, inclusive tem uma súmula para isso, a gente vai ver daqui a pouco, é preciso que a vítima represente contra o seu agressor. Tudo bem? Então, veja, disse ainda ter interesse que seu marido fosse responsabilizado. Beleza, então ela representou. O procedimento foi encaminhado ao MP, que ofereceu denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça. Veja que não teve nem G-Crim. Por quê? Porque não cabe transação. Então, o promotor já denunciou direto. Bruna, porém, comparece à delegacia antes do recebimento da denúncia e afirma não mais ter interesse na responsabilização penal do seu marido, com quem continua convivendo. Então, ela quis se retratar do seu direito de representação. posteriormente, Bruna e Rui procuram um advogado da família e informam sobre o novo comparecimento de Bruna à delegacia. Nessas condições, então veja, primeiro lugar, retratação da frente do delegado não serve para bosta nenhuma, gente. Só em juízo. Maria da Penha é tudo em audiência. Então, daí você já tira que está errado. Então, olha lá, nessas condições, o advogado deverá esclarecer que a retratação de Bruna perante o delegado é irrelevante e não poderá ser buscada a proposta de suspensão condicional do processo. Essa daqui, óbvio. Eu não aplico 9.099,90, porque não aplica GECRIM, é 9.099,95, desculpa, porque não aplica GECRIM aqui. E veja, delegado não resolve nada. Nada, gente. Tudo na Lei Maria da Penha é em audiência perante o magistrado. Nem conciliador, não existe conciliador, não tem nada. Tudo perante o juízo. Então, aqui, a nossa alternativa correta já é de cara a letra A. Eu trouxe aqui para vocês, dentro dessa questão, as súmulas e os artigos que vão salvar vocês na prova. A FGV, ela gosta. Então, o que a súmula diz? A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam aos delitos do rito. Maria da Penha é uma vedação da lei. Artigo 16 do CPP. Do CPP não, me perdoem, da Lei do GECRIM. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Antes do recebimento da denúncia. Na prova, eles colocam depois do oferecimento da denúncia. Depois, não cabe retratação. Aqui, a Lei Maria da Penha. Me perdoem. Estou trocando todas as leis hoje. Então, aqui, a Lei Maria da Penha. Então, veja, retratação no contexto da Maria da Penha, audiência e antes da representação. Antes. Eles mudam o tempo todo essa palavra. E aí, artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz, olha, não vamos aplicar nada da 9.099 barra 95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar, independente da pena, não se aplica GCRIM. Então, nada que tem lá no GCRIM é aplicável. O que vocês precisam levar para a prova semana que vem? Eu tenho que ter representação no crime de ameaça, representação no crime de estupro, lesão corporal leve e lesão corporal culposa são ações penais públicas incondicionadas. Então, isso que eles cobram em prova. Eles vão lá, colocam Maria da Penha e eles querem que vocês saibam que se a lesão é leve ou culposa, ela é incondicionada. Por outro lado, se é estupro e ameaça, ela é condicionada à representação. Então, é o contrassenso. É exatamente isso. Crimes mais graves a vítima tem que representar. Crimes menos graves elas são incondicionadas. É isso mesmo. Então, sempre eles cobram isso em prova. Então, na prova passada, eles cobraram em duas questões. Não sei se vão cobrar de novo nessa, mas eu acho que sim, porque isso aqui induz muito candidato a erro. Tudo bem, gente? Aqui vai ter dia D, sábado? Não estou sabendo. Como assim? Semana que vem? Vai ter aula sábado? Ah, está. Eu estava... Já tem um fora hoje aqui. Coordenação, tudo bem? O quê? Ameaça, estupro, condicionado à representação. A gente tem a questão da sucessão lá, quando a vítima... Espera aí, estou falando bobagem, Deixa eu olhar aqui. Espera aí. Dá uma segurada aí. Porque eu acho que foi só na questão da sucessão. Espera aí. Calma, gente. Vamos descobrir. É 225. Foi a alteração no 225. Calma aí, que eu já vou ver agora, para não falar bobagem. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 225. Arrasou, é isso mesmo. A colega arrasou. Como é o seu nome? Arrasou, é isso mesmo. 225 que são as disposições gerais. Agora, todos os crimes do capítulo não são incondicionados. Está certo? Achei que fosse só a questão da sucessão processual. Então, vou retificar. Então, olha lá, só para a gente retificar. Então, eu tenho Lei Maria da Penha. Vamos colocar em um quadrinho aqui para ficar tranquilo. Ameaça. Condicionada a representação. Aí eu tenho Lesão leve, mas culposa. Incondicionada. E agora, estupros de maneira geral. É isso mesmo. Incondicionada. Incondicionada. Então, olha só. Crime de ameaça na Lei Maria da Penha, eu preciso representar. Nos outros, Lesão leve, culposa e estupros, lá do 213, elas agora são incondicionadas. Por força da alteração do 225. Eu não lembrava da alteração. Na verdade, eu nem estudei essa alteração ainda. Corte isso aqui depois da edição. Da alteração? mentira. Gente, eu estou, olha, não é muita prova. Eu falei? Idade, gente, eu estou cheia de prova, estou ficando louca. É isso acontecendo. Já anotou aqui? Gente do céu, estou chocada. Menos mal, já estava envergonhada aqui. Eu falei, cara, que bosta, já falei coisa errada. Mas não, está certo, é 225. É porque, na verdade, no 225, a gente tinha uma DI que estava em curso justamente por essa questão da representação. Aí eles criaram essa lei só para alterar e a Adin perdeu o objeto que tratava sobre isso. Aí eu estava meio que pensando sobre a Adin aqui. Na live eu falei certo, está gravado? Está lá. Gente, eu tenho prova domingo. Daqui a três semanas eu tenho prova. Aí em janeiro eu tenho. Já falei para vocês minha vida, meu dia. Eu queria que vocês sejam cansados de saber. Em janeiro eu tenho prova. Final de janeiro eu tenho prova. Comédio de fevereiro eu tenho prova. Final de fevereiro eu tenho prova. É isso. Ai, meu sonho. Nunca mais ia dar aula. Ai, não quero dar aula mais. Ai, não quero dispensar tudo. Ela falou, não, não quero. Ai, professora, você quer dar uma aula? Não. Agora eu não quero. Preciso mais. Não preciso mais. Mentira, chefe, mentira. Eu venho, tá? Depois, quando eu passar, eu vou continuar. Eu vou aumentar a minha hora, a aula, gente, não sou besta. Falar, tem um preço, tem um preço. Tudo tem um preço. Ai, vou continuar, mas cobrando mais caro para o meu chefe. Ai, ele vai pagar, claro. Então, olha lá. Então, vamos lá para a outra. Tanta bestiaz que eu falo aqui, que eu não sei se o professor Luiz ouve minhas aulas, assiste, estou ficando preocupada. Então, olha só, questão, a avaliação está aí passando, não tem aí, fala palavrão, faz piada, não tem isso aí, eu só conto. Tinha que colocar, professor faz stand-up, professor da gente boa, não coloca, você coloca, professor, usam os recursos, não sei do que, pipipi. Não, não sei, não tem um gráfico aqui, eu não sei fazer isso, gráfico, não sei fazer nada, mas não tem, professor legal, professor de gente boa, professor dividiu uma manga que caiu com você. Essa senhora está empregada ainda porque ele não assistiu. É, isso, é verdade, está certa, não tem essas coisas. Então, olha só, questão 3, Gilson, de 35 anos, com seu filho Rafael, de 15, em dificuldades financeiras, iniciaram atos à subtração de um veículo automotor. Gilson portava uma arma de fogo e quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o carro. o episódio levou o dono do carro a falecer. Apesar disso, os agentes não levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Então, aqui a gente já tem o quê, gente? Da aula passada, é um latrocínio. No latrocínio, eu tenho morte? Acabou, é isso. Então, descobertos dos fatos, olha o tamanho, para que isso aqui? Descobertos dos fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado, perfeito. E corrupção de menores, perfeito também. Na corrupção de menores, não importa se o adolescente era ou não bandidinho, importa que pratiquei com o adolescente, é corrupção automaticamente. Após confessar os fatos, condenado a pena mínima de 20 anos pelo crime de latrocínio e a pena mínima de um ano pelo delito de corrupção de menores. Então, olha lá. Então, a gente tem latrocínio, qual foi a pena dele? 20 anos, meu Deus, e corrupção? Um ano. Reconhecido, porém, o concurso formal, não havendo reconhecimento de agravante ou atenuante. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes, ao invés de as penas serem somadas, a pena mais grave foi aumentada de um sexto. Então, lembra do critério da exasperação que a gente falou? Então, o que aconteceu? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Ao invés dele somar, ele pegou 20 anos e exasperou. Então, ele veio calculando o homicídio aqui, chegou aqui, ele vai trabalhar com uma exasperação em cima dessa pena gigantesca de 20 anos. Então, ele exasperou um sexto. É claro que essa exasperação de um sexto é mais que um ano. Óbvio. Então, você pega 20 por 6, vai dar três anos e pouco. Então, a rigor, nós vimos na aula passada que eu só aplico o critério do concurso formal quando a exasperação não aumenta o concurso material. Porque, a rigor, o crime continuado e o concurso formal são para beneficiar. Agora, eu vou exasperar um sexto de 20 anos? O cara está fodido. Então, é óbvio aqui que não daria para a gente exasperar um sexto. É muito mais benéfico ele responder por 21 anos no regime fechado. Então, aqui você já vê que o juiz, ele errou na exasperação. Ele aumentou três anos e quatro meses, que é um sexto de 20. Então, se você calcular um sexto de 20 anos, três anos e quatro meses, enquanto que a pena da corrupção foi de um ano. Então, não deveria ter feito essa exasperação. Considerando a situação, o advogado de Gilson poderia pleitear, observando a jurisprudência dos tribunais superiores, em sede de recurso de apelação. Então, olha lá. A aplicação da regra do cúmulo material em prejuízo da exasperação pelo concurso formal. Perfeito. É letra A. Ele não poderia ter exasperado, porque a exasperação aqui se mostrou mais maléfica, na verdade. Muito pior do que se as penas tivessem sido somadas. Aí, depois aqui. A aplicação da pena abaixo do mínimo em razão do reconhecimento do atenuante da confissão espontânea. Não. Eu não sei se vou dar dosimetria que acho melhor, não. Porque é muito complexo. Muito, muito, muito. Então, na segunda fase, eu nunca posso diminuir a pena abaixo do mínimo. Se amanhã der um tempinho, eu vou falar sobre isso daqui. Letra C. O reconhecimento da modalidade tentada do latrocínio. Não. A pessoa morreu, o latrocínio é consumado. D. afastação do crime de corrupção pela natureza material. Também nada a ver. Então, você poderia ficar entre essa e a questão da exasperação aqui. Quem não entende de dosimetria? Mas, automaticamente, essas duas aqui você já teria cortado. Ok? Amanhã, eu vou ver se eu faço um esforço para a gente falar sobre agravante, atenuante, redução abaixo do mínimo, exasperação acima do máximo. Vou ver se eu consigo pegar isso daí. Tudo bem, gente? Então, aqui a nossa letra A. A de amor. Depois, vamos ver a outra questão aqui. Ah, essa aqui é de prescrição. Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a prescrição, tá? Quem não é do penal vai dar para entender, não se preocupe, tá? Mas, as questões, as últimas questões de prescrição que aconteceram foram em 2017. Então, com certeza, vai ter prescrição na prova da FGV. Então, olha só, pessoal, a gente tem dois tipos de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva punitiva e a prescrição da pretensão executória. O que é a prescrição? Uma causa da extinção da punibilidade. Ponto. Então, lá no 107 do Código Penal, ela vai acarretar a extinção da punibilidade. A prescrição de uma maneira geral, ela pode ser conceituada como decurso do tempo sem atuação estatal que gera a extinção da punibilidade. Simples assim. E aí, pessoal, eu tenho a prescrição que atinge a pretensão punitiva. Então, o pessoal que gosta do team civil, puxa saco do civil, do processo civil. Então, a gente tem a pretensão punitiva que é estabelecida a partir da denúncia criminal. Lembra? Então, eu vou formar uma relação jurídica processual com a denúncia criminal. Então, eu vou ter dentro desse bloco de pretensão punitiva consumação, denúncia, instrução, sentença condenatória. Então, o Estado, ele só vai ajuizar uma denúncia criminal que nada mais é do que uma ação penal com um pedido condenatório, com condições da ação, pressupostos processuais, tudo aquilo de teoria geral do processo, contudo, devidamente adaptado para a nossa realidade criminal. E veja, se o Estado vê que não vai gerar uma condenação, ele sequer vai propor, ele vai pedir o arquivamento, porque o fato é atípico, porque não tem justa causa para a ação penal. Então, para o Estado, só interessa sentença penal condenatória. A única pretensão que ele exerce é a punitiva, diferente do processo civil, que eu tenho pretensão condenatória, executória, mandamental, declaratória, constitutiva. Aqui não. Aqui a gente só trabalha com uma pretensão condenatória. Se o Estado vê que não existe essa viabilidade, ele mesmo vai arquivar a peça de informação que em regra é o inquérito policial. Que em regra é a peça utilizada como um substrato para a denúncia, que no entanto pode ser dispensada desde que o Ministério Público tenha prova da materialidade, ou seja, o crime ocorreu, indícios suficientes de autoria. Ou seja, uma probabilidade que aquela pessoa tenha praticado a conduta descrita no tipo penal incriminador. Então, é mais ou menos assim que funciona. Dentro desse lapso, dentro dessa pretensão punitiva, nós temos três prescrições. Temos a PPA, que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Temos a PPR, que é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. E temos a PPI, que é a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, que é também chamada de superveniente. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. E veja, não foi o caso de nenhuma dessas prescrições atingir a condenação. Agora, minha pretensão muda. É executória, igual no cível. Você ganhou uma condenação de pagar, sua pretensão muda. Agora, você quer executar aquilo que você ganhou. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho uma sentença condenatória, então, a minha pretensão agora é uma pretensão executória. Aqui, nós temos uma prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, que é a PPE. Essa atinge já a fase de execução da sentença penal condenatória. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos falar mais ou menos aquilo que vai dar para vocês sobreviverem na prova sobre essas prescrições. Qualquer dúvida, é só perguntar. Nós temos que entender o seguinte, que prescrição ela trabalha, portanto, com o decurso do tempo, que vai extinguir a punibilidade, e se é decurso de tempo, nós trabalhamos com termos iniciais de contagem, porque é um prazo, praticamente, é um prazo. Então, você tem que saber quais são os prazos que vão permear o seu processo para você mapear ou não essa prescrição. Então, os nossos termos iniciais de contagem da prescrição, eles estão lá no artigo 111 do Código Penal. Então, os termos iniciais, a partir de quando eu começo a contar essa prescrição, estão, está lá no 111. No artigo 117, nós temos as causas de interrupção da prescrição. Ou seja, situações que, quando se consubstanciarem no processo, quando elas acontecerem no processo, elas vão zerar a contagem desse prazo. Então, o Estado vai ganhar um respiro para poder continuar exercendo ou a prescrição da pretensão punitiva, desculpem, ou a pretensão executória. Os nossos marcos iniciais são consumação do crime, que é o principal, se é um crime tentado, isso está tudo no 111, que eu vou conversar com vocês, se é um crime tentado, no momento em que cessa a tentativa, é o termo inicial, se é um crime permanente, no momento em que cessa a permanência, eu começo a contar esse prazo, se é um crime de bigamia ou de falsificações de documentos, começa a correr a partir do momento em que a parte toma conhecimento da bigamia ou da falsificação, e detalhe, se é um crime sexual, a partir do momento em que a vítima atinge a maioridade penal. Então, fui estuprada com 14 anos, o meu prazo prescricional começa a correr na data do meu aniversário de 18 anos, tudo bem? É claro que às vezes eu sou vítima com 14 anos, os meus pais podem representar, ok? 14, não, me perdoem, 15 anos, os meus pais, eles podem representar, mas agora, com as alterações, é tudo incondicionada, então a gente não tem mais isso, mas a rigor, o prazo começa a contar na data do meu aniversário desde os 18 anos, ok? Então, se o Estado foi estuprada com 15 anos, o Estado deixou passar batido, ele não adaptou essa necessidade de ação penal pública incondicionada, o meu prazo começa no dia que eu completar 18 anos, aí, esse prazo da prescrição é que vai começar a correr, e aí, veja, eu tenho a consumação, que é o termo inicial, a primeira causa de interrupção é o recebimento da denúncia criminal, ou da queixa crime, a outra é a decisão de pronúncia nos crimes dolosos contra a vida, a outra decisão confirmatória de pronúncia, e a última, publicação da sentença ou acórdão. Publicação da sentença ou acórdão. então, basicamente, nós temos isso aqui dentro da linha do processo. E aí, o que vai acontecer? Essas são as interrupções que nós temos nas PPPs, das punitivas, na executória, não. Então, veja, a PPA, que é a primeira prescrição, ela se chama prescrição da pena em abstrato. É uma prescrição que eu vou buscar o prazo dela com base na pena máxima que é combinada para determinado crime. Então, por exemplo, fulano praticou um crime em 2011, vamos colocar aqui, novembro de 2011, a denúncia foi recebida em fevereiro de 2013, sentença publicada em 4 de 3 de 2018. veja, esses marcos interruptivos aqui, nós só vamos trabalhar com eles se é doloso contra a vida, homicídio, infanticídio, induzimento, auxílio ou instigação e aborto. Fora desses crimes dolosos contra a vida, eu não tenho esses dois marcos interruptivos. Por quê? Porque não está no procedimento comum, dentro do próprio Código de Processo Penal, nós temos um procedimento especial para os crimes dolosos contra a vida. Então, é óbvio que se não tenho essas fases de processo em crimes não dolosos, elas não vão constar aqui na nossa linha. Então, veja, na PPA funciona mais ou menos assim. Então, o seu cliente praticou o crime lá em 2 de novembro de 2011. Vamos pegar que ele praticou um furto simples. A pena máxima em abstrato é quatro anos. O que você tem que entender? Se ela é chamada de PPA, eu estou trabalhando com uma pena em abstrato. Por que é em abstrato? Porque eu não tenho uma condenação. Não tenho uma pena para trabalhar a prescrição. Então, eu vou trabalhar com o quê? Com uma hipótese. Sempre na a gente vai trabalhar com as piores hipóteses. Então, a gente pega sempre a pena máxima para o crime. Se é um crime qualificado, a pena do crime qualificado. Se é a pena de um crime em que você consegue constatar que é com causa de aumento de pena, você já vai embutir o aumento de pena na pena máxima. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o processo do seu cliente, ele vai falar assim, doutora, você vai lá no presídio, tirou a caber, disposto, andar no sol quente, lá no presídio, Deus me livre, pegando aquela cela toda engordurada. É assim, gente, achando o quê? Aí, ele vai falar, doutora, estou com B.O., dá uma olhada no meu. Tá, vai lá, aqui em Cuiabá. Doutora, estou com B.O., você vai pegar, claro, você começou a trabalhar, você vai pegar. Estou com B.O., aí, ele vai querer pegar na sua mão, a mão suja, aquela mão, Olá, não, tudo bem, caiu um negocinho, pode falar. Ele vai falar, doutora, estou preso preventivamente, tem como a senhora olhar meu. Aí, você vai falar, tá, o que aconteceu? Ele vai falar, minha casa caiu, caí no 155, você vai aprender todas essas dívidas. Aí, você vai falar, vamos lá no inquérito, você vai lá na delegacia, vai falar, eu quero ver o que está acontecendo. Ah, doutora, não está aqui, já virou ação penal. Foi publicada uma sentença, suponhamos que você foi no dia 6 lá, você foi no dia 6 de março ver essa sentença. A pena dele, ele acabou pegando um ano e seis meses. Você vai lá, vai olhar a pena dele, então, pô, ele já era para ter sido colocado em liberdade, a pena dele é pequena, aí, bom, mas você vai olhar o processo. Bom, qual é a pena máxima do furto? Porque você tem uma condenação ali, mas ainda essa condenação pode ser aumentada, não pode? Porque eu não tenho trânsito em julgado, então, a PPA, ainda quando já tenha no seu casinho uma sentença publicada, você vai ter que trabalhar com a PPA. Por quê? Porque essa sentença pode ser aumentada. Então, você não pode usar essa pena em concreto, que a gente vai ver daqui a pouco que é a segunda prescrição. Então, na PPA, você vai pegar os quatro anos, vai lá na tabelinha do 109 e vai ver em quantos anos isso prescreve. Então, no 109, você tem os prazos prescricionais de acordo com as penas que são aplicadas. O Código Penal, ele não faz diferença se é pena concreta, se é pena abstrata. Ele diz, olha, a prescrição, por exemplo, é de quatro anos, se é o máximo de pena, excede a tanto e vai até tanto. Então, não importa qual é o tipo de pena, se é PPA ou se já é uma pena no caso concreto. Você vai jogar aquela pena e vai obter qual é o prazo prescricional. Então, quem está com a tabelinha aí, vai olhar para mim no 109 e confirmar. Quatro anos, se não me engano, ele prescreve em oito anos. É oito? Só me confirma isso lá no 109. Se não excede a quatro anos, o prazo prescricional é oito. Então, você já sabe que dentro da PPA, o Estado, ele tinha oito anos para trabalhar. Então, o que você vai olhar nesse processo lá no fórum? Bom, na consumação e o recebimento da denúncia, o Estado tinha oito anos para trabalhar. Trabalhou? Trabalhou um ano. Não teve PPA? Entre o recebimento da denúncia, porque aqui zerou a contagem do cronômetro. É uma causa de interrupção. Então, você vai, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o Estado tem oito anos para trabalhar. Então, você vai falar, bom, de 2013 para 2018, não deu oito anos. Então, não teve a PPA, não teve a prescrição da pena em abstrato. Ela, no caso concreto, gente, quase não acontece. Por quê? Porque ela é a pior simulação possível. Então, oito anos é muita coisa. Então, na prova, é muito rara ela acontecer isoladamente, porque ela é uma prescrição, é a mais fácil. E, segundo, porque na prática quase não acontece. Nunca em uma condenação criminal uma sentença atinge a pena máxima. É impossível com o nosso sistema de dosimetria. Não tem como. É impossível. Depois, se amanhã der um tempinho, vou mostrar para vocês por quê. Mas é impossível. Então, veja, que na PPA, você vai pegar os lapsos e vai jogar na tabelinha do 109, sempre com base na pena máxima. Se tem majorante, você embute a majorante. Se tem qualificadora, você vai embute a qualificadora. Mas o que você tem que memorizar na sua prova? Os marcos de interrupção, recebimento. Não é oferecimento, é recebimento. Então, quando o juiz recebe, existe a interrupção. Se é uma ação penal privada, quando a queixa é recebida. Da mesma forma, o que você tem que memorizar? Você tem que memorizar consumação, tentativa, crime sexual, crime de bigamia, os termos iniciais da sua contagem. E aí, nós temos um detalhe que a FGV gosta de cobrar. Se o seu cliente ele tinha 20 anos na data do fato, até 20 anos na data do fato, ou mais de 70, quando for dada a sentença, o prazo é pela metade. Então, esse seu cliente aqui, se ele tivesse 20 anos na época, o prazo seria 4. Então, você teria que olhar. Bom, 2013, 2018, foi 4 anos? Foi. Então, teve a PPA. Então, o que você vai fazer como advogado? Uma petição simples, pedindo a prescrição em abstrato pela metade lá na sentença. Você vai atravessar uma petição qualquer. É uma matéria de ofício. Na verdade, o juiz na sentença já deveria ter reconhecido essa PPA e ele não fez isso. Então, você vai interpor uma apelação, porque nós estamos no prazo. No meu exemplo, Alice chegou no dia 5, no dia 6. E na apelação, você vai pedir a reforma com base na prescrição em abstrato, se for o caso de ser contada pela metade. Então, na prescrição, você tem que trabalhar com esses três artigos. Os termos iniciais, os termos de interrupção e a contagem pela metade. A FGV sempre coloca os 115 juntos, porque se é um, se é, como que eu posso dizer assim, um entusiasta do direito penal, ele já rodou. Se é alguém que não entende muito, ele já ficou fora, ele já está fora ali na prescrição. Então, esses três artigos, eles sempre vão andar juntos. Com relação a tabelinha do 109, a FGV costuma fornecer para você já o prazo. Então, ele vai dizer, olha, o prazo de prescrição é tantos anos. Então, você já meio que sabe quanto que é. Justamente para você não ter que decorar a porra da tabela, que ninguém merece decorar número. Então, a FGV, geralmente, ela fornece já para você qual é a pena dos crimes e qual é o prazo prescricional que você vai usar. Mas essa, não vai cair na sua prova, óbvio que não, essa aqui é fácil, é abstrata. depois dela, nós temos a outra, que é a retroativa. Na retroativa, como que funciona? A retroativa, ela é chamada de prescrição em concreto. Ela é uma modalidade de prescrição em concreto. E como que ela funciona, gente? Olha que interessante. O juiz, ele publicou a sentença, perfeito? Então, agora, eu tenho uma pena em concreto. Já tenho uma pena. O que eu vou fazer com essa pena? Eu vou jogar ela na tabela do 109, de novo, porque, provavelmente, o prazo é menor que oito anos. Provavelmente, aqui no nosso caso, o prazo é quatro. Concorda? Quatro anos. Você vai jogar na tabelinha, você vai ver que a prescrição de um ano e seis meses é de quatro anos. os termos continuam iguais. É a história do processo. Está tudo congelado. O que aconteceu? Aconteceu. E aí, o que você vai fazer? Antes de você trabalhar com a PPR, você precisa esperar o advento de um efeito, que é o trânsito em julgado para a acusação. Você precisa esperar esse efeito. Por quê, gente? Primeiro, o trânsito em julgado. Já vou aproveitar para fazer uma revisão de processo penal. O trânsito em julgado é a imutabilidade do teor de determinada decisão. Isso é o trânsito. E a gente tem que entender que em processo penal e no civil também, os trânsitos dificilmente acontecem no mesmo dia. Por quê? Porque os processos são físicos, então vamos cortar no meio, cada um leva um pedaço para manifestar? Não, em matéria criminal, primeiro a acusação, depois a defesa. Então os prazos não são concomitantes, eles são sucessivos. Então a gente sempre vai alcançar trânsitos em julgado em momentos distintos, dependendo do interesse da parte. Então, por exemplo, o caso Lula já teve trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Ainda não. Por quê? Porque ela ainda está em recurso. Então a interposição de recurso por si só, ela é um obstativo para esse efeito do trânsito em julgado. Em matéria criminal, eu não posso aumentar a pena se o recurso é exclusivo da defesa. Não posso. Mesmo que seja um erro de soma, um erro aritmético. Então, por exemplo, a sentença foi oito anos, o juiz lá somou errado, na verdade, era doze. Na apelação, se foi só a defesa que recorreu, o tribunal não pode reformar para dizer que o cara lá embaixo trabalhou errado. Pô, é doze anos. Vai ficar a pena que está. Recurso exclusivo da defesa nunca aumenta a pena. Então nós temos um princípio da vedação da reforma para pior. Então, princípio da vedação da reforma se o impede. Então, às vezes, o advogado entra com a apelação e fala, caralho, olha, essa sentença está errada, tem que aumentar há dez anos a pena do meu cliente. Como assim? Isso está maluco? O que é isso? O tribunal não vai, ainda que o advogado expressamente peça para aumentar, ele não vai. O tribunal não aumenta. Agora, o que vocês têm que se recordar? O trânsito em julgado para uma parte não impede que ela trabalhe no processo, é óbvio. Então, por exemplo, saiu uma condenação de um ano e seis meses, a acusação está satisfeita, estamos de boa, não queremos mexer mais. Eu, defesa, quero recorrer. Interpõe uma apelação aqui. É óbvio que essa pessoa, essa parte que não pode aumentar mais a pena, ela quer garantir o que ela ganhou. Então, ela vai atravessar uma contra-razão aqui dentro. Óbvio, porque senão, como que ela vai exercer o contraditório e a ampla defesa em cima de algo novo que surgiu no processo? Então, não quer dizer que porque houve o trânsito em julgado para uma parte que ela não trabalha mais na porra do processo. Ela vai trabalhar no recurso do outro, porque senão, como que ela vai manter o que ela ganhou? Então, ainda que tenha o trânsito, a outra parte trabalha nas contra-razões do recurso. Então, em prova da FGV, eu já vi ele dizendo assim, olha, não teve trânsito em julgado para acusação, porque ela está em contra-razão de apelação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trânsito em julgado para acusação significa tão somente que ela não pode encabeçar um recurso para aumentar a pena. Ela não pode fazer isso. E muito menos na contra-razão dela, ela fala assim, olha, está errada a pena, tem que aumentar. Ela deveria ter interposto a apelação dela para falar isso. A única coisa que ela vai poder trabalhar aqui em uma contra-razão é para manter o que ela ganhou. porque para agravar ela também não pode. Então, veja, na prescrição retroativa, eu tenho a publicação, mas eu preciso, gente, esperar esse efeito no meu processo. Porque esse efeito significa dizer o quê? Que na pior das hipóteses é essa pena. Então, eu já tenho agora uma segurança jurídica para poder trabalhar com a prescrição com essa pena, porque ela, na pior das hipóteses, vai ficar do jeito que está. Não tem como aumentar. Então, você vai pegar um ano e seis meses e você vai aguardar esse efeito para daí você vir na prescrição retroativa. Olha o nome, retroativa. Então, ela retroage da publicação até o recebimento. qual que é a sua PPR aqui? Quatro anos. Prescreveu na retroativa? Prescreveu na retroativa. Agora, a PPR, ela é uma prescrição que não vem aqui. Por que ela não vem aqui? Porque o artigo veda, lá no 110, parágrafo 1º, do Código Penal, que é um artigo péssimo de redação, ele diz assim, olha, na PPR, a gente não vai trabalhar dentro desse lapso. só dentro do recebimento e publicação. E aí, se é doloso contra a vida, pronúncia, decisão, confirmatório de pronúncia. E aí, o que vai acontecer? Muitos alunos me perguntam, professora, mas está, o cara é juiz, ele vai prolatar uma sentença de um ano e seis meses. Ele já sabe que prescreveu. Por que ele não reconhece? Porque a sentença dele pode ser mudada. Porque cabe recurso. Então, como que eu vou prolatar uma sentença de um ano e seis meses e já dá a prescrição? E se for aumentado pela acusação? Então, o juiz, ele prolata a sentença. Ele já sabe que vai prescrever na retroativa, mas ele tem que esperar o efeito do trânsito em julgado para a acusação. Aí, depois do decurso dos dias, sem a interposição do recurso, aí ele pode dizer assim, não, agora eu reconheço de ofício a prescrição e vou extinguir a punibilidade. Então, você, lá na escrivania, o que você vai fazer? se você foi lá dia 6 do 3, você vai esperar o decurso do prazo para a acusação, que já foi intimada, para apresentar recurso, decorreu o prazo, ele não interpôs nada, o que você vai fazer? Você vai apelar para dizer, olha, PPR. Nem precisa apelar, você atravessa uma petição, declara a PPR, pede para o juiz. Por quê? Vai ter havido o efeito que você precisa para ver a extinção da punibilidade. Então, você vai, na verdade, trabalhar com dois requisitos da PPR, que é sentença publicada ou acórdão quando for o caso de competência originária dos tribunais, mais trânsito em julgado para a acusação. Chegou no probleminha, achou essas duas informações, essa é a primeira prescrição que você vai procurar. Por quê? Porque ela é mais fácil e é mais rápida. Você tem um bloco só para olhar, já tem os efeitos que você precisa e, na melhor das hipóteses, é essa que vai caber, porque a PPA é difícil. A PPA só alcança isso aqui. Ela só é mais benéfica que a PPR por isso, mas aqui é muito tempo, oito anos. Então, é difícil o problema querer cobrar ela de vocês. Mas veja, se na sua prova tem a publicação e tem o trânsito, a primeiríssima de todas que você vai olhar é a PPR. Não deu PPR, você vai olhar a outra que a gente vai ver agora, que é a PPI. A PPI, olha o nome, prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. então, ela vem embora. Ela busca o trânsito em julgado para a defesa. A PPI, ela é um recurso que, na verdade, vamos até umas seis horas aqui hoje. Ela é um recurso que, na verdade, é um recurso da defesa. A defesa que trabalha com a PPI é a prescrição que o Estado não controla, porque o advogado fica obstando o trânsito com a interposição de recursos sucessivos. E o Estado não consegue controlar isso. Na PPR e na PPA, ele controla, porque ele tem lá um escaninho dizendo, olha, daqui a um mês tudo que está aqui prescreve. Os caras vão trabalhar em cima para evitar a prescrição. Agora, na PPI não tem como, porque os recursos são os advogados. Então, os advogados entrou com apelação, não deu embargo de declaração, não deu recurso especial, não deu agrava, não deu vai para o STF, não deu 20 anos de processo. para isso que a gente era pago agora, que essa palhaçada de execução provisória era pena. Então, veja, na prescrição superveniente, o que vai acontecer? Você precisa também da publicação da sentença, precisa do trânsito em julgado para acusação, precisa, e você vai ter o trânsito em julgado para defesa aqui. Então, por exemplo, 4 de nove de 2022. Só que esse trânsito em julgado para defesa, muitas vezes, na sua prova, não aparece esse nominho, trânsito em julgado para defesa no dia tal. Às vezes, aparece assim, decorrido os dez anos da interposição do recurso da defesa, este ainda não foi apreciado. Está dizendo o que para você? Que, porra, desde isso daqui, tem dez anos que ainda não foi apreciado. Então, ela está correndo. Provavelmente, está dizendo para você o quê? Deu dez anos e sequer alcançou a PPI. Porque, na verdade, na PPI, a defesa fica interpondo o recurso na hora que ela chega, a defesa pede. Ela não quer sessão de julgamento. Então, a gente interpõe vários recursos. Deu a PPI, a gente atravessa uma petição. Olha, deu a PPI, a gente quer a justiça da punibilidade. Porque o Estado, ele não tem mais intenção de julgar porque prescreveu. Então, a rigor, a rigor, nas provas, ora o marco vem escrito, dizendo trânsito em julgado no dia tal que a gente vai ver. Hoje não sei se vai dar tempo, mas a gente vai ver. Ora tem. Decorridos tantos anos, o recurso ainda não foi analisado. Então, veja. Nesse caso aqui, suponhamos que teve o trânsito em julgado em 2022. Como que você vai fazer esse cálculo? É simples. você vai aproveitar o mesmo prazo da PPR. É o mesmo prazo. Então, você já chegou nos quatro anos. São os mesmos quatro anos. Mas você vai começar a contar a partir de onde? Do mesmo marco, só que agora para frente. Por isso que ela é superveniente. Então, você vai olhar. Bom, entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado, eu tive quantos anos? Nossa, 2018 para 2022. Eu tive já o prazo. Setembro com março. Deu, gente. 18, 9, 20, 21, 22. Deu 3, 9. Deu. Deu prescrição. Então, teve aqui a PPI. Qual que é o macete dela? Você também espera esse efeito. Você tem um efeito novo. e você começa a contar da publicação. Então, o seu marco é publicação para a PPR e para a PPI. Mas, nas duas, você precisa do efeito trânsito em julgado para acusação. E somente na PPI, que é a intercorrente ou superveniente, você precisa do efeito trânsito em julgado para a defesa. Tudo bem? Então, essas são as PPPs, as das pretensões punitivas. Vamos só fazer essa questão aqui para finalizar. Então, olha lá. Gente, que tristeza para uma aula no final. Vocês tiveram aula de que antes hoje? Parece até que tiveram aula de trabalho, de administrativo. Ai, Deus me livre. Péssimo, né? Penal mais importante sendo ofuscado no final da tarde. Então, olha só. Na hora que surgiu uma questão de prescrição, gente, não tem vergonha. Tem que fazer a linha, senão você vai errar. Sempre erra. Não tem essa. Então, olha só. No dia 15 de abril de 2011, João, nascido em 18 de maio de 1991, então, olha lá, foi preso em flagrante pela prática do crime de furto simples. Então, a gente tem, no dia 15 de abril, ele foi preso em flagrante. Logo, o crime se consumou no dia 15 de abril. Então, a gente tem aqui a consumação, dia 15 do 4 de 2011. O nosso cliente nasceu quando? 18 de maio de 1991. 18 de maio de 1991. Gente, se trouxe data de aniversário, o nascimento, é porque os caras querem olhar a prescrição pela metade. Então, você já vai meio que olhar disso aqui para isso aqui. Ele tinha quantos anos na data do fato? Então, 91, 2001, 2011, ele tinha 20, não é? 20, ia fazer 20. Tinha 19. Então, ele tinha 19. Aqui, você já matou, que é pela metade. Já foi, já. Artigo 115. Já arregaçou. Já arrasou na pista, já. Depois, a denúncia foi recebida quando? 18 de abril. 18 de 4 de 2014. Denúncia recebida. Junho? Denúncia recebida. Depois, sentença publicada. Tem? Oh, meu Deus do céu. Então, olha lá. A denúncia foi oferecida e recebida. No mesmo dia, foi recebida. Incrível. Em 18 de abril de 2014. Ocasião em que o juiz designou o dia 18 de junho para a relação de audiência. Nada a ver. Dane, isso daí. Não serve para nada. A proposta foi aceita pelo acusado. Então, olha lá. Então, a gente teve aqui. Proposta aceita de suspensão. Que dia que foi aceita? 18 de 6 de 2014. Lembra a suspensão condicional? A pena mínima do nosso crime é um ano. Então, a suspensão condicional, o processo fica suspenso por um prazo. E, se a pessoa se comportar, a punibilidade é extinto. Então, o que aconteceu? Aceitou a suspensão condicional do processo. Iniciando o período de prova no mesmo dia. Três meses depois. Então, o que aconteceu? Três meses de suspensão, ele fez uma merda. Três meses depois, ele não cumpriu as condições estabelecidas. A decisão foi revogada, o que ocorreu em decisão datada de 3 de outubro de 2014. Então, veja. Esses três meses de suspensão, houve uma suspensão na contagem do prazo. Concordam? Porque está suspenso pela... Então, aqui que é a pegadinha da questão. Então, houve uma suspensão de três meses, porque não teve como continuar a prescrição, porque estava no período de prova. Então, o prazo não vai correr. Então, olha lá. A decisão foi revogada. Aí, se revogou a decisão, teve instrução. Então, ao final... Ao final da instrução, a pretensão punitiva foi acolhida, sendo aplicada ao acusado, pena de um ano de reclusão. Em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A sentença condenatória foi publicada em 19 do 5 de 2016, tendo transitado em julgado para acusação. Então, olha lá. Tendo o trânsito em julgado para acusação. Ele não trouxe para vocês a data do trânsito em julgado. Intimado da decisão, o João procura você para saber sobre a eventual prescrição, pois tomou conhecimento de que a pena em um ano, em tese, prescreve em quatro. Então, veja que ele já forneceu para você o prazo prescricional da pena, em concreto. Então, a gente tem aqui quatro anos de prazo prescricional. E o seu cliente reduz pela metade, porque ele tinha 19 anos na data do fato. Então, o prazo é de dois anos. Beleza. E ainda colocou, por força da minoridade, deve ser reduzido pela metade. Diante desse quadro, você deverá esclarecer o quê? Então, olha lá. Eu trouxe aqui até... Essa aqui é a questão cinco? Ah, não, quatro. Eu trouxe aqui até a decisão do GECRI, o artigo. Então, olha só. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, olha lá. Entre a data do fato e recebimento da denúncia, é PPA, né? Na PPA, o prazo, a pena máxima é quatro anos, prescreve em oito. Lembra? Oito dividido pela metade, quatro. Então, não teve PPA aqui, não. Então, não teve PPA. A PPA seria quatro anos. Então, não foi PPA, não é o caso. Quando a questão, ela traz isso aqui, você já sai fora da PPA. Os caras não querem PPA. ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Então, veja. Recebimento da denúncia, 18 do 4, publicação da sentença. Deu quanto tempo, gente? Quantos anos? Meu Deus do céu. 18 do 4, 19 do 5. Deu quanto? Dois anos? E um mês? Gente, vamos calcular aqui 14 para 16. 18 do 4. Um ano e 11 meses. Ai, meu Deus do céu. Um ano e 11 meses. Tudo bem. Então, olha lá. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória. Veja. Eu tive aqui o trânsito, que era o efeito que eu precisava. E aí, eu venho pela retroativa da publicação para o recebimento. Então, você vai pegar 18 de abril de 14 para 19 de maio de 16. dá um ano e 11 meses. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? Quem foi da contabilidade que falou que estava um ano? porque a senhora falou que a proposta aceita. Ah, tá. Não falei. Dois anos e 11 meses? Dois anos e um mês. E aí, veja. Amanhã, nós vamos voltar nessa questão só de raiva. E aí, veja. Dois anos e um mês. Num primeiro momento, você ia olhar e falar bom, teve PPR, né? Só que tinha os três meses. Arrasou. Então, você tem que reduzir os três meses que vai dar um ano em alguma coisa. Então, não teve PPR por causa do prazo da suspensão. Ocorreu a PPE. PPE, a gente nem estudou. Na PPE, nós vamos ver amanhã que eu preciso de trânsito em julgado das duas partes que nós não temos aqui. Sobrou o quê? D, não teve prescrição. Essa questão aqui que eu trouxe, ela é o nível de dificuldade maior que você pode ter de prescrição na primeira fase. Não tem como achar mais difícil que essa daqui. Nem estou com o sino ainda que vocês estão me acelerando. Então, aqui, o gabarito é a letra D de dado. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Não, de verdade. De verdade, do fundo do coração. Porque ele tinha 19 anos na data. Então, a contagem é pela metade. Porque o artigo 115, ele diz isso. Ele diz, olha, quando a pessoa tem menos que 21 anos na data do fato, a contagem é pela metade. É o dispositivo do 115 que traz isso para nós. Mas só que maior de 70 na data da sentença. Então, vai estar caindo aos pedaços. Vai falar, porra, vamos dividir pela metade. Dá uma força para ele aí. Gente, amanhã, eu pego cinco minutinhos e explico isso aqui de novo. Porque quem é do penal, quem vai fazer penal na segunda fase? Isso aqui vai cair, galera. Isso vai cair mesmo. É porque caiu em 2017 só. Então, vai voltar. Com certeza. Nem tocou o sino. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.